Olá pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um Rotina do Trader, peguei aqui o final do dia fazer mais uma operação de compras, mas Sheik, você vai comprar topo? Pois é pessoal, é por isso que a gente ganha dinheiro todos os dias, tá? Isso aqui é só, vou deixar só o resultado aberto, que o negócio foi, hoje foi, a galera da sala estava me acompanhando hoje aqui, nossa compra foi exatamente aqui, exatamente aqui a nossa compra, exatamente aqui, nesse início aqui a gente comprou, fez um parcialzinho, protegeu no zero e aí é só alegria, aí a gente tem mais compras aqui, fez mais compras aqui e foi, deixou o preço rodar, fez novamente mais compras aqui, quem quisesse, né? Não precisava fazer mais, por que não precisava fazer mais? Porque praticamente, praticamente, só que ó, quando ele tirou a gente aqui ó, no parcial, só daqui, aqui ó, no começo do dia, deu 1630 pontos, tá? A gente comprou de novo, foi mais mil pontos e agora, mais um pouquinho, e aí você vira pra mim e fala, mas Sheik, você vai comprar o topo? Pois é, falar que ele tem quase mais mil pontos aí pra subir aí, mais um pouco, e eu comprei do suporte, esperei ele terminar aqui, defini, não consegui passar, tenho meus pontos de defesa, não vou nem usar stop, e aí eu esperei ele sinalizar minha compra, fiz a compra aqui, antes dele finalizar aqui a, a confirmação, né? Eu já peguei e já comprei de novo, tá? Comprei aí, ele já confirmou que ele ia segurar pra alta, agora sim, eu posso trazer meu stop aqui atrás, né? Nem no zero, né? Um pouco aqui atrás, no 138, e deixar o mercado rolar aí, é a última operação do dia, e na última operação do dia, exatamente agora, 13, que é do lá, que é o relógio, que é 3,50, tá? Se ele der continuidade aqui, vai dar um trade muito bom, se não, stop no zero, pra gente finalizar um dia com excelência. Muita gente tá procurando o topo, em dias assim, ou quando ele rompe ali, a pessoa desde o começo tá procurando vendas, porque acha que subiu demais, ou acha que tá numa região de resistência. Tem que tomar muito cuidado com o que você vê no mercado, o que você pensa tá acontecendo no mercado, ou no geral aí, você pode se frustrar. Então, tem que entender isso aí, que no mercado financeiro, você vai, enquanto não tiver organizado aí da cabeça, fazendo tudo certinho, você acaba fazendo um trade equivocado, perdendo dinheiro, fica esperançoso. Tem gente que fica esperançoso, vende lá no começo, tá esperando o mercado voltar até agora. E tem dias que são assim, maravilhosos, a gente pega no começo já, bem detalhado, é um rompimento, né? Ele já abriu rompendo. No início ali, a gente conseguiu pegar 300 pontos na compra, já virou, num ponto nosso de, que ele fechou ali, deu mais uma venda de 300 pontos. E aí, a partir de lá pra cá, só compra, só compras. E não pensamos em vendas hoje. A gente deixa a galera do IAD ciente de que a gente não quer que eles vendam no dia, porque é só compra. Tanto é que a gente insiste na compra, insisto nessa operação aqui de baixo. Olha lá, olha ele aqui, dando dinheiro agora. Isso aqui que eu quero mostrar pra vocês. Olha ele acelerando aqui. Se ele passar aqui, vai embora. Se não, se ele voltar aqui, a gente já começa a se proteger. Aqui já é o alvo. Aqui já é o primeiro alvo. Ele tem um alvo total aqui, mas aqui já é o primeiro alvo. Que se ele segurar aqui nessa região aqui, voltando aqui, a gente já faz a grana, já bota no bolso. Entendezão maravilhoso. Mas não tem necessidade. Isso aqui é só mais um trade do dia, tá? Mais um dinheirinho a mais no dia, que a gente pode deixar ele rodar aí, andar aí direto, ir pra cima aí. Se ele tirar a gente no zero, não faz diferença, tá pessoal? Só que a gente tem paciência, né? Por ser mais um do dia. Então, você vai perceber aqui, que você não precisava nem fazer mais esse trade de mil pontos, tá? Aqui, pra você fazer esse trade de mil pontos, era o stop ainda mais barato, né? Uns 150 pontos de stop, pegar esses mil pontos. E agora, tinha que esperar mais um pouco pra fazer mais essa compra aqui. E aí você fala, mas você tá comprando topo. Não, não sei qual que é o seu conceito de mercado, mas a gente segue o mercado conforme ele é, né? Se você acha que é topo, fica procurando topo o tempo todo, numa alta dessa aqui, ó. Se numa alta dessa aqui você procurar topo, você quebra a conta, tá? Seguidas vezes aqui, você ficar procurando topo exatamente no ponto que a gente comprou aqui, você vai ter prejuízo. Então, a gente mostra isso pra vocês. Tem, inclusive, uma operação dessa, às 3 e 4, quase 4 horas da tarde, pra mostrar pra vocês o quão importante você entender o que você está fazendo. E aí você consegue levar e fazer um dinheiro. Aliás, qualquer lugar do mercado você consegue fazer dinheiro, desde que você entenda, né? A demora da operação, você aguarde o ponto e siga regras. A regra agora é seguir a tendência, pegar o último movimento aí, a continuidade do movimento que a gente tem, enquanto ainda o pessoal ainda tá tentando fazer vendas. O mercado deu 3 leilões hoje. Hoje foram 3 leilões. E mesmo nesses 3 leilões, a gente tava bem tranquilo. Passo ali pro EAD, o pessoal tranquilizar durante o leilão. Pessoal, fica tranquilo, a gente tá comprado, não tem problema. Estamos protegidos, o stop tá no zero, ele não vai voltar, ele só vai subir. Então, a gente consegue tranquilizar a turma, manter eles calmos pra segurar as operações. E é isso que, às vezes, falta, né? As pessoas têm conhecimento técnico, ter paciência, não ficar fazendo tentativas de setup, de compra e venda. Não é assim. Lógico que a gente tem um gerenciamento de risco, né? Por isso que você tá vendo essas linhasinhas aqui, eu tenho um ponto que eu faço correções, eu tenho um ponto que eu posso estopar, eu tenho um ponto que eu faço tudo. Mas se a gente espera um pouquinho aqui, a gente entra exatamente na operação, ele volta. Aqui ele ameaça, se o cara for meio um pouco emocionado, ele vai querer sair da operação, a pessoa vai querer sair da operação, sendo que o stop tá aqui, ó. Você consegue estopar a operação antes. Mas, se você não estiver tão emocionado, você deixa a operação ir lá e buscar teu alvo, igual bateu aqui. Já deu nosso alvo, inclusive. Isso aqui é o nosso alvo cravado, você vai ver que ele ficou aqui, ó, dentro dessa região. Isso aqui é o nosso alvo cravado, é um alvo parcial. Eu poderia fazer um parcial aqui, e deixar ele vir aqui buscar um alvo principal. Como o mercado anda forte, está forte pra alta, eu posso deixar ele trabalhar aí um pouco, e deixar ver se ele chega naquele primeiro alvo ali, do 130, 720. Se ele continuar aí, a gente vai com ele. Tenho mais um alvo aqui pra cima, o alvo principal, tá aqui no 131, 140. Eu deixo aí ele trabalhar sem ter problema, sem ter pressa. Ok, pessoal? É assim que a gente faz todos os dias, é assim que a gente faz pra fazer os resultados maravilhosos que a gente faz. Na hora que terminar aqui, eu vou postar o resultado aí pra vocês, em geral. Fazer o vídeo aí pra vocês, vou postar pra vocês no Instagram. Eu vou ter que dar uma saída agora, mas eu queria deixar assim, aí com vocês a mensagem do seguinte. Em dias que você às vezes não entende o que você está fazendo, e de repente você vai contra, um movimento muito forte desse, tenta ter um gerenciamento, um stop financeiro, ou um stop de pontos ali, deu X pontos você sai fora, daí deu dois, três stops seguidos, você para. Porque em dias assim, a gente recebe alguns e-mails, e a gente se preocupa um pouco com as pessoas, que elas não sabem operar, elas não seguem nada. E elas perdem dinheiro, que às vezes elas podiam estar com a gente ali aprendendo, aprendendo o problema do mercado, a solução para o seu problema. todo dia a gente aborda uma coisa legal ali, mais os nossos pontos ali na tela todos os dias. Então a gente aborda tudo isso aí, para deixar vocês mais confiantes, mais tranquilos, para vocês conseguirem se dar melhor aí no mercado. Então, pessoal, agora é só paciência, calma, você já acertou o trade, muita gente fica procurando um monte de coisa, a gente já acertou aqui no ponto certo, como sempre, estou só com o resultado da última operação, para você não se confundir com o valor grande, ficar emocionado, olha só isso aqui, só o resultado dessa operação aqui, só dessa operação dá R$ 2.000, com 35 contratos, a conta minha aqui era até chegar mais ou menos perto do alvo, uns R$ 3.000. Então, não é difícil fazer grana, desde que você entenda as coisas. O que o pessoal fala muito, ah, mas não é assim, não, é assim sim, é você que faz errado, é desse jeito, é isso aqui, é na prática, é isso que a gente faz, a gente faz todos os dias, junto com o pessoal União D, só todos os dias, mostrando, é aqui que entra, é aqui que estopa, pode sair da operação, espera mais um pouco, entra agora, não entra, espera, pode botar no bolso, ó, acabou o dia, vamos disciplinar, então a gente faz todos os dias, e só, vou te mostrar, não copia isso aqui, que eu vou te mostrar uma coisa, que se você faz errado, se você vai corrigir, para não acontecer com você, eu mostro tudo, cara, eu te mostro por quê? Porque a gente, desde outubro, estava prometendo que ia fazer um geral com a turma, e eu fiz isso, mostrei para vocês como que faz, fui ajustando, tem o resultado de outubro para cá, o resultado da galera, como é o crescimento da turma, a turma cresce demais, cresce muito, eles evoluíram muito rápido, eu vou estudar, cara, eu vou ter que fazer uma mentoria no Brasil, eu estou em Orlando, na Flórida, estou morando aqui, eu vou dar um pulo no Brasil, agora, que eu preciso fazer umas coisas também no Brasil, então, no final de fevereiro, eu vou dar um pulo no Brasil, fazer uma mentoria presencial, uma turma top selecionada, e eu vou estudar se eu faço um treinamento presencial, não é certeza ainda, da mentoria está fechada, eu vou mesmo, e aí eu vou estudar, e o que eu faço, está muita gente pedindo, acho que, tem o Rota liberado, aproveita que tem o Rota liberado, pessoal, e outra coisa, se vocês, depois que tiveram esse conhecimento de Rota, de alguma estratégia, treinar um pouco a gente ali, pegar os pontos do EAD Forex, a gente vai liberar as contas, para vocês operarem, com o dinheiro de mesa proprietária nosso, então, a gente tem as mesas, aqui nos Estados Unidos, já tudo bonitinho, para vocês operarem, então, já estou organizando tudo aí, para liberar geral, para a galera que está no EAD Forex, então, já que se acostume com os pontos, já vai fazendo tudo certinho, e não perca essas oportunidades, sem dinheiro, você vai pegar um dinheiro ali, a gente vai lutar, para você, fazer grana, todos os dias, a gente faz todo dia, mostra todo dia, você também consegue, tudo bom pessoal, e é isso aí, eu vou deixar rolando aqui, se ele voltar aqui, eu vou fazer um parcialzinho aqui, proteger no zero, e aí, eu deixo andando, eu vou ter que sair agora, ter um compromisso, mas é isso aí, eu queria só mostrar, colocar uma ideia com vocês, porque às vezes, vocês estão errando, em lugares que não tem que errar, e fica o dia inteiro, tentando fazer venda, num dia que é só compra, isso é muito prejudicial, para vocês, vou deixar aqui um pouco, enquanto eu tenho que me trocar, fazer uns negócios aqui, e, se ele continuar aqui, beleza, se não, eu saio, depois a gente mostra o resultado final, ou é isso aí mesmo pessoal, é isso aí, a gente está aqui, ao positivo, vou proteger no zero, vou fazer um parcial aqui, é isso aí, tá bom, só para vocês verem uma operação, última operação aqui, antes de eu ter que sair, tá, um dia maravilhoso, o objetivo nosso, não é se vangloriar de nada, é simplesmente mostrar, que a gente faz, e dá certo todo dia, e você também pode fazer, tanto é que a gente correu atrás, até para arrumar dinheiro, para a turma operar, tá, mesa proprietária, tudo, coisa séria, essas coisas de tumé, que tem por aí, tá, que aí, eu vou ter, eu vou te dar tantos por cento, o cara te promete a alma, e não te oferece nada, não te dá nada, eu vim para os Estados Unidos, eu vi, na prática, tudo, os saques, tudo, fiz tudo, testei, retestei, testei com meus alunos, tal, aí a gente, como que os caras, fazem a gestão, eu gosto da coisa, bem certa, cara, então eu venho pessoalmente, eu vejo, faço tudo certinho, para poder passar para vocês, aí, só coisa que realmente, vai resolver, e resolve muito, cara, eu vou, a gente vai abordar muito, isso aí, no EAD Forex, daqui a pouco, que a gente vai começar, já, passar para todo mundo, essas contas, e a gente quer que vocês, peguem essas contas, e cresçam elas, com não precisa de muito dinheiro, você vai com pouco dinheirinho, ali, você vai ganhar pouco, e vai ganhar no final, vai ser muito bom no final do mês, é isso que a gente quer que vocês façam, tá bom? E é isso aí, pessoal, vou deixar aí mais um vídeo para vocês, vídeo de, final do dia ali, a gente pegando, o último suspirinho do mercado, para você ver que, é possível, é possível fazer, é possível ganhar, não interessa o horário, tá bom? pessoal, vou ter que sair, vou nessa, beleza? Abraço para vocês, estamos juntos, clica, compartilha, curte aí, assista os vídeos, os vídeos é da, do minha rotina dos Estados Unidos, tá? e é isso aí, todo dia a gente mostra, livro aberto ali, né, para vocês, como funciona, o que é, e como a gente vai fazendo, tá? Essa é a última operação da tendência ali, que a gente pegou, para vocês verem, tá? E passando as informações para vocês, vou fazer umas lives aí, para vocês, só, estava meio corrido esses dias, mas eu vou fazer umas lives e tal, e estava todo dia, né, cara, porque é tudo novo para mim, então, todo dia eu estou descobrindo coisas novas aí, estou me adaptando a morar nos Estados Unidos, então, estou vendo como que eu vou fazer, se eu vou preferir ficar um pouco mais aqui, um pouco mais no Brasil, ainda estou me adaptando, mas é isso aí, pessoal, show de bola hoje, vamos para cima, e amanhã tem mais, a D, tá, pessoal? Olha, não tem medo, não tem nada, não tem que assustar, porque fica com valor X, valor X, eu aceitei isso aí sem nada, é aquele negócio, você entra na operação, você aceita isso aí sem nada, ele acabou de bater meu alvo, se eu quiser mais, se eu quiser mais aqui, eu tenho que esperar, se não, eu faço meu parcial aqui, e isso tocou no zero, pronto, não tem, cara, ele bateu meu alvo, isso aqui já é meu alvo, ele pode chegar aqui, voltar tudo, ou eu posso deixar ele me dar mais dinheiro, é assim que a gente faz a nosso trade, nossa concepção de trade, a gente tem que ter um ponto de entrada, um ponto de saída, um alvo, saber o que você vai fazer antes de começar, isso é importante para o trader, tá bom? é isso aí pessoal, sucesso para vocês, estamos juntos, e amanhã estamos juntos, na DB3, e à noite no Forex, não percam os pontos, sigam os pontos, vocês vão usar isso para passar nessas mesas, fazer grana todos os dias também, e crescer, evoluir do jeito que a gente vai fazer o plano para vocês, aí vai ficar top, tá bom? sucesso para vocês, e até a próxima, fui! E aí pessoal, olha como foi o dia aqui no final, olha lá, finalizou, naquela nossa entrada, olha quanto que deu aqui, vou puxar aqui, 3.066 pontos, foi o de bola, foi o que deu o total da nossa entrada, que tinha 140 pontos de stop ali, nessa primeira entrada, foi um dia maravilhoso, galera batendo meta top, e aí nessa nossa entrada aqui, deixa eu pegar aqui, essa nossa entrada, foi aqui, nesse ponto aqui, a gente pegou aqui, tinha praticamente 100 pontos de stop, eu não saí no parcial aqui, que era nosso primeiro alvo, eu deixei ele trabalhar, e aí eu deixei ele pegar esse primeiro alvo aqui, que tinha 5 contratos, e depois ele finalizou ali em cima, deu uma média de 800 pontos, ele finalizou automático o resto dos 30 contratos, e depois finalizou ali para cima, falei que tinha mais quase 1.000 pontos, deu quase 900 e poucos pontos ali, é isso aí, do parcial que teve 5 contratos, deu 545 pontos, e é isso aí, é desse jeito que a gente faz trade, parabéns aí turma que ganhou grana hoje, vamos para cima, estamos juntos, esse só foi o último trade, hoje deu bom, massa demais pessoal, parabéns para vocês, e vamos seguir firme na caminhada, para cima, 2,